Ai, que treco irritante! Por que será que a lindinha gosta dele? Ah, legal! Até que você não é tão chato assim, hein? A gente vai se divertir! Meninas superpoderosas, uma fala mal da outra e senta na mesma piroca Meninas superpoderosas, uma fala mal da outra e senta na mesma piroca Meninas superpoderosas, uma fala mal da outra e senta na mesma piroca Vai, vai, cara, eu falo! Então joga poderosa, caca bunda, eu sei que joga Joga poderosa, vai, cara, eu falo! Desce, desce poderosa, caca bunda, ela joga, vai, desce poderosa Mas quando o DJ mandar, menina você desce Desce ou desce, não entra na batida, o resto tu esquece Esquece, esquece, mas quando o DJ mandar Menina você desce, desce ou desce, não entra na batida, o resto tu esquece Esquece, esquece, mas quando o DJ mandar Novinha, pode pegar bolacho Pesca, pesca, pesca bunda, pesca bunda no chão Só batendo no saco Pesca, 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 pesca bunda no chão Só batendo no saco Pesca, 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 pesca Pesca, 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 pesca員 M.C. Bilão na voz Olha o parceiro, DJ Flavinho Caralho, tá estourando tudo, né, mano? Onde eu passo? Só toca ele DJ Flavinho Meninas, super poderosas, uma fala mal da outra e senta na mesma piroca Meninas, super poderosas, uma fala mal da outra e senta na mesma piroca Meninas, super poderosas, uma fala mal da outra e senta na mesma piroca Vai, vai, cara do fã Não joga poderosa, com a bunda eu sei que joga Vai, joga poderosa, vai, cara do fã Desce, desce poderosa, com a bunda ela joga Vai, desce poderosa Não joga poderosa, com a bunda eu sei que joga Vai, joga poderosa, com a bunda eu sei que joga Mas quando o DJ mandar, menina você desce Desce, desce poderosa, com a bunda ela joga O resto tu esquece Esquece, esquece Mas quando o DJ mandar, menina você desce Desce, 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 oh desce Não entra na batida, o resto tu esquece Vai, esquece Esquece, esquece Mas quando o DJ mandar, novinha Aqui em Campos Pode pegar bolacho Pesca, pesca, pesca a bunda no chão Só é batendo no saco Vai, pesca a bunda no chão Só é batendo no saco Pesca, 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 pesca Pesca, pesca a bunda no chão Só é batendo no saco Vai, pesca a bunda no chão Só é batendo no saco Vai, pesca a bunda no chão Estoura, eu estou, né? MC pilhão na voz Vai, olha o parceiro do DJ Flavinho Caralho, tá estudando tudo, né mano? Onde eu passo, só toca ele Vai, DJ Flavinho Tchau, tchau, tchau